Olá, saudações aquiteiras, povo aquiteiro! Que me ouve! Oi, gente! Olha só que bacana! Hoje vamos falar sobre o IDTC, Índice de Dominância, Temperamento, Comportamental e IDTC baixo. São quatro categorias, conforme eu já falei para vocês nos outros vídeos, acho que no vídeo anterior. E o IDTC baixo é uma das quatro categorias entre as que temos o IDTC baixo, moderado, alto e altíssimo. E hoje vamos falar do IDTC baixo. Mas, Sorrel, o que é isso, IDTC baixo? Gente, o Akita, ele precisa, para que o seu instinto guardião esteja despertado, ter reconhecimento instintivo. Do tutor, do amigo do tutor, do estranho intruso. Isso também é um mantra, né? Vivo falando isso. Isso é sempre a mesma tecla. Mas é porque tudo se baseia nisso. Se esta é a base do temperamento do Akita, a forma como ele faz este reconhecimento instintivo, então nós temos que falar dela. É algo que está em tudo aquilo que falo, né? E quando nos referimos ao IDTC baixo, o que acontece? O IDTC baixo, ele acontece com aqueles cães que não fazem diferenciação entre quem é o tutor, quem é o amigo do tutor, quem é o estranho e quem é o intruso. Para ele, todo mundo é legal, todo mundo é da bênção, todo mundo está tudo certo. E, inclusive, todos os animais. Os cães Akitas e IDTC baixo, eles aceitam todos os animais. Ele é amigo da galera. Então, ele brinca com um cão de qualquer porte, de qualquer sexo, tanto macho quanto fêmea, quanto com outros cães, quaisquer outros. É aquele cachorro que você leva num parquinho e ele vai se divertir lá com a criançada, com os outros animais, com os... Ele não está nem preocupado com nada. Ele é aquele cão que tem o seu instinto guardião. Aqui está adormecido. Lá, uma hora, ele poderá vir a ter um lampejo, mas não é a parte que está ativa. E o que se deve observar é que existe a estabilidade e a instabilidade. E, isto sim, nós precisamos observar. Se este cão tem IDTC baixo, mas é estável, não há problema nenhum. O problema é quando ele é instável. Então, aí nós depois vamos fazer um vídeo falando só sobre isso. Então, o que acontece é que se você leva seu cão num parque e ele é amigo de todo mundo, aí a pessoa fala, ué, Soré, mas meu Akita não é daquele jeito que você fala. Ele se dá bem com todo mundo, todo mundo que entra em casa para ele é uma festa, ele ama as pessoas, ele... Então, é sinal que o seu cão é um Akita que tem IDTC baixo. Então, ele está enquadrado nesta categoria. Qual seria o ideal para que nós tivéssemos um cão com o despertamento do guardião ativado? Que seja moderado. Gente, mas isso não impede em absolutamente nada o quanto nós amamos os nossos animais, independente do IDTC que tenha. O que importa é que enquanto estamos falando de Akita guardião, é isso que precisamos prestar atenção, tá certo? Então, um IDTC baixo, já sabemos que ele tem amor por tudo e todos e está tudo certo. Esse é um Akita que é um lindíssimo Akita por fora, tem um coração maravilhoso por dentro, mas que o detalhe é que ele não faz a leitura instintiva de diferenciação do tutor, do amigo do tutor, do estranho e do intruso. Esse cão, qualquer pessoa vai entrar na sua casa, vai sair e qualquer pessoa pega ele, leva ele para passear a volta e ele está feliz da vida. Então, gente, esse é um Akita com o IDTC baixo, tá certo? Espero que vocês tenham um pouquinho aí do panorama do que é um cão com o IDTC baixo da raça Akita. Grande beijo para vocês, saudações Akiteiras! Tchau! Amém.